A CIDADE NO BRASIL Bom, bem pessoal, como sempre é um grande prazer enorme eu estar por aqui novamente trazendo uma matéria interessante. Antes disso, eu gostaria que vocês, as pessoas que estão entrando no canal, estão conhecendo agora, procure se inscrever, acionar esse sininho e dar o seu like antes que se esqueça. Bom, esse assunto que eu já falei sobre diversas vezes a respeito dele, foi um assunto que sempre me chamou a atenção. Eu tive contato com ele, tem por volta, acredito, que de uns oito a nove anos, que eu achei extremamente interessante. Como eu estava produzindo uns vídeos sobre extraterrestres, na verdade, eu achei interessante o que essa moça falava sobre eles. Tal foi a minha surpresa que, alguns dias depois, essa matéria havia sido retirada. Porém, isso me chamou bastante atenção porque eu acabei não vendo ela por completo. Eu vi uma parte, aí como era meio extensa, era coisa de quase uma hora, eu vi por volta, sei lá, de uns quarenta minutos, eu não cheguei até o final, e eu fiquei de ver depois. Eu falei, poxa, depois eu vejo. Coisa de três, quatro dias depois que eu tentei encontrar essa matéria, então já havia sido deletada do YouTube. Bom, isso aí eu acabei ficando bastante curioso, porque era um negócio fantástico que eu achei na época, é algo que eu estava tendo contato, né? E eu comecei uma busca frenética sobre outros possíveis sites que tivessem essa matéria, mas não foram em vão. Isso passou muitos anos, depois que eu comecei a entrar aqui em Hangouts Ufológico, eu cheguei até a mencionar isso aí uma vez, mas eu ficava sem saber, sendo que eu não sabia nome, eu não sabia nada, eu apenas eu tinha a direção da história que foi contada. Então eu procurei, depois de um tempo, eu acabei desistindo. Então foi por volta, mais ou menos, de uns cinco, seis anos que eu vim pra esse estúdio, então é bem antigo isso aí. Bom, a virava e mexia, eu tentava buscar, pra vocês verem como funcionam as coisas, né? Eu sempre digo aí nos Hangouts que nada é por acaso, e eu creio que também nada é por acaso. O que aconteceu? São coisas estranhas que acontecem no mundo das pessoas, que pesquisam o fenômeno ufológico. E não é a primeira vez que acontecem coisas estranhas e semelhantes comigo. Neste caso, aconteceu algo semelhante. Porque eu venho buscando esse material há muito tempo na web, cheguei a falar, e realmente eu nunca encontrei. E por um acaso, por um acaso mesmo, eu tava na minha página de Facebook, e eu não costumo olhar. Eu viro e mexo, às vezes as pessoas me pedem amizade, e eu demoro muito às vezes pra poder responder, porque eu na verdade, porque eu demoro muito às vezes pra responder, porque eu não olho mesmo. Eu só uso o Facebook, às vezes pra passar alguns links, de alguns Hangouts que às vezes eu programo. Mas por um acaso, eu tava abrindo ali onde tem a solicitação de amizade, aí eu vi uma pessoa lá, qualquer, que me chamou a atenção. Não sei por quê. É que eu digo, se fosse uma mulher, poderia ser por alguma razão, mas é um nome. E eu não me chamo alguma coisa de atenção e ficou lá. Porque eu acho que perde-se muito tempo, e às vezes eu não tenho muito tempo pra poder ficar vendo, Facebook. Aí o que eu fiz? Eu voltei lá onde tava, e novamente eu vi aquela pessoa que eu tinha acabado de marcar como amigo. E o que eu fiz? Eu cliquei lá pra tentar ver quem que era aquela pessoa. Automaticamente, na hora que eu entrei, por incrível que pareça, eu comecei a dar uma olhada na coisa que eu nunca faço na página de ninguém, Então eu vi justamente aquela imagem que eu há muito tempo estava procurando, que eu vou tentar relatar essa história de uma forma melhor possível, porque eu vou ter que até narrar dentro do texto genuíno que foi da palestra dela, ela contando justamente essa história. Essa pessoa é chamada Arizona White, não sei se algumas pessoas já ouviram falar nela, mas era uma, provável, uma ex-escrava dos Illuminati, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho aqui, tomar uma água, e já volto pra fazer o relato do caso desta moça, ok? Então até mais! Bem, gente, vamos iniciar praticamente o que eu vim a dizer. Eu achei esse vídeo bastante estranho, porque mostrava uma moça, que eu acredito ter na época por volta de 30, 35 anos, e ela falava com muita emotividade sobre uma experiência passada, desde os seus 6 anos de idade. E no vídeo teve um amontoado de detalhes que não falarei no momento. Mas sim, eu gostaria de falar sobre o que ela, com toda emotividade, deu uma vaga noção do que seriam os reais Illuminati. E também sobre a noção fictícia ou verdadeira sobre eles. Porque existe, às vezes, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Eu achei interessante, porque parece que ela realmente viveu um drama com ditos Illuminati. Mas alguns acham que tudo isso aí não passa de uma loucura, mesmo nos tempos atuais. Algumas pessoas acreditam em tais histórias, e também tem outras que também deixam de acreditar, e perambula um monte de, às vezes, bobagens perante a internet. Então a gente precisa tomar cuidado, que é uma coisa que eu sempre falo a respeito disso, da gente realmente tomar cuidado com o que hoje a gente pode ter na rede de comunicação. Bom, mas vejam uma coisa. Vejam, para iniciar nossa matéria, a partir da crença de que realmente existem grupos misteriosos que buscam o controle da humanidade. Vai lá saber. Existem também aquelas histórias ditas sobre a nova ordem mundial. Então eu gostaria de, mais ou menos, poder fazer um relato bem rápido aqui, o que na verdade seria esses Illuminati. Bom, dizem as más línguas que eles são reptilianos, e transmutaram os seus genes com os humanos, criando uma nova classe de reptiliano, possuindo uma nova e própria linhagem sanguínea, que são escolhidos para perpetuarem e manterem-se puros os seus genes. Existe o cruzamento entre essas linhagens. A gente tem um vídeo, que aliás eu vou colocar aqui embaixo, para vocês darem uma olhadinha, que é um vídeo que a gente está falando sobre o fator RH negativo. Então eu vou deixar um link aqui embaixo, e depois vocês dão uma olhadinha lá para se esclarecer melhor. Bom, bem amigos, essa história aí da Arizona Wilder, ela é bastante enigmática e fantasiosa. Pelos que dizem que esses novos seres humanos são parte humanos e partes reptilianos, e eles são eles responsáveis por dominar todo o planeta. Bom, é isso que é dito. Por isso acredita-se que eles estão interligados com os nossos líderes mundiais. Continuam, por exemplo, manejando, manipulando as pessoas, os povos, tanto na área política, como em todas as áreas. Pelo menos é que dizem. E como dizem, a gente não sabe aqui bater o martelo para dizer que é ou não é. São histórias que realmente a gente ouve falar na internet. Dizem que nesse exato momento, não existe ninguém que seja um líder mundial, veja bem, que não seja um líder mundial, liderando algum país que não tenha sido colocado por eles. Eu, por exemplo, já ouvi essas histórias. E acredito que cada um de vocês também tenha ouvido. E que talvez eles estejam aí camuflados ou disfarçados de humanos. Bom, gente, será que vocês acreditam nisso? Eu gostaria que vocês deixassem depois um comentário. O que seja, cada um tem uma ideia a respeito. Mas é importante para a gente também ver a opinião a esse respeito. Tem um negócio que eu menciono no meu site, que é o www.edneu.com.br. Tem algo que eu menciono lá sobre uma tal de sociedade perfeita. Isso aí está dito lá no meu portal. Eu não queria que vocês vissem agora. Uma outra hora vocês dão uma olhadinha lá. É muito fácil. Eu vou ver também se eu deixo o link aqui embaixo. Que aí vocês podem entrar lá com calma e dar uma olhadinha. Tem bastante matéria interessante. Então eu falo sobre a ideia da grande ordem mundial. É porque a Arizona Ward, ela fala muito sobre justamente um grande plano que ela acabou fazendo parte. que está essa história dos iluminatis, que está ligado à grande ordem mundial e que está ligado também a esse possível, digamos, raça de reptiliano. Então como a gente estuda ufologia, a gente está procurando colocar determinados laços aqui no começo da matéria para poder ter um entendimento melhor. Porque às vezes cada um de vocês aí possa ter uma noção do que seja isso. e você poderia nos ajudar a também estudar essa matéria. E eu queria falar em particular sobre a linhagem dessa moça. E o que ela diz? Ela diz que na linhagem, no caso dela em particular, ela diz que foi escrava para esses reptilianos a maior parte do tempo desde quando ela esteve nesse local. e ela inclusive ela dá relatos de como que ela foi para este local, né? E fala que a maior parte da humanidade é considerada inferior, eles consideram a humanidade um recurso a ser usado para propósitos simplesmente deles há muito tempo. É o que ela diz. Um momento importante agora mesmo é deles estarem enfrentando novas energias do planeta com os quais não sabem se defender. Assim muitas coisas estão saindo à luz e eles também estão submetidos a esta lei suprema. Bom, pelo menos é isso que ela praticamente começa os seus relatos falando a respeito disso aí. Ela está dizendo uma parte, por que ela foi escolhida. Então ela conta lá uma história da família dela por parte da mãe dela que cresceu na linhagem irlandesa por gerações. Inclusive não houve ninguém entre eles de olhos castanhos. Ela diz também que a irmã, ou seja, sua tia, a irmã da mãe dela regressou da Irlanda para pesquisar a linhagem dela, né? E os genes é no início dos anos 70. E disseram a ela que a verdadeira origem por parte do seu avô materno na verdade vem do sul da França. Agora, qualquer um que tenha aí lido a respeito sabe que o sul da França é o lugar primordial. Aí é a origem da linhagem sanguínea merovíngia. Por outro lado, da sua família disseram que o seu avô foi um erudito dos rituais da loja de Crowley e que ele foi um dos fundadores desta loja. Ela está muito envolvida em alto nível pelo lado paterno. E disseram para ela que o seu pai, e que ela chegou a ver também uns documentos legítimos, que disseram que pessoas muito íntimas a ela que era descendente legítimo do Rothschild. Então é uma história fantástica, gente. E depois eu vou narrar, fala dela. Isso aqui são falas que eu estou fazendo apenas abertura para que a pessoa lá na frente possa entender melhor. Bom, para justificar a pureza da sua herança, é a mais de um grupo de iluminatis que considera a si mesmo a linhagem mais pura de todas que governam por direito. E está falando isso em termos mundiais, que governa, por exemplo, o governo do mundo. Então o que ele está dizendo é uma história estranha. Porque eu fico pensando, caramba, o mundo tem centenas de países. Cada país tem uma linhagem diferente, tem uma característica diferente, uma religião diferente, uma língua diferente. Enfim, tudo podemos dizer que é diferente. Como que eles podem, praticamente, para dizer que todas essas linhagens, digamos, de toda a terra, de todos os países, tenham realmente o dedinho deles. E eles são, por direitos, digamos, governadores, digamos, praticamente, do mundo. Isso pelo que está dizendo. E diz que ele sente o direito também de governar por direito, e não pela concessão papal, por exemplo, ou eleitos por alguém, por qualquer conceito de governar. Inclusive, eu só queria abrir uma ressalva aqui sobre o grande impacto que teve quando houve as últimas eleições aí nos Estados Unidos, que tem aquela briga entre a Hillary e o Trump. Não sei se vocês lembram disso. Então parece que ali houve alguma coisa ligada, realmente, a uma linhagem, alguma coisa que eles praticamente colocam lá. Então dá pra ver que tem uma imagem até incrível que quando o Trump acabou ganhando, parece que ele quebrou toda uma cadeia de coisas que eram realmente, estavam destinadas a acontecer. Porque a grande ideia era realmente, era a Hillary, ela está no poder hoje dos Estados Unidos. Então quando houve praticamente a proposta do Trump, então ficou todo mundo em parafuso. Inclusive uma das pessoas que até, eu não sei se vocês chegaram a ver, aqui ilustrando a nossa matéria, é quando o Obama, ele fica sabendo realmente da vitória do Trump. Então ele sai, ele faz o discurso dele bem rápido lá, e ele sai lá completamente pé da vida, que vê que ele sai mesmo completamente transtornado, e ele dá um chutão numa porta, não sei. Aí vocês deixem seus comentários aqui, que é importante pra gente analisar, que história é essa dos iluminados, que todo mundo fala, né? E parece que tem essas coisas ligadas também, a maçonaria, que diz também lá que tem alguma ligação em torno disso. Apesar que eu vejo falarem muita bobagem a respeito disso, mas tem coisa que a gente tem que ficar com o pé atrás e a gente tentar entender. Eu tô tentando fazer um resumão aqui dessa matéria, pra que na hora que eu relatar o caso lá da Arizona, a gente possa ter um entendimento melhor, senão muitas pessoas vão ficar no ar. Apesar que eu tenho certeza que essa matéria não dá pra fazer de uma vez só, então vou ter provavelmente que dividir em capítulos. Bom, o que eles dizem? Eles dizem que há vários pontos, entre eles mesmos, ou seja, existe uma encrenca entre eles, interior, sobre os próprios iluminados, sobre justamente a cadeia dessas linhagens, que eu creio que não é só uma. Deve haver uma divergência, e isso acaba fazendo com o quê? Ativando os pontos fracos, naquilo que hoje todo mundo concorda que o ser humano possui, é aquela coisa do ego, do super ego. Então ocorre muito isso. Então, pelo que ela conta, a Arizona Wired, ela diz que parece que existia justamente essa briga entre essas pessoas. Vai saber, né? Então é uma questão da gente poder ilhar. Ela diz que não foi só escolhida por causa da linhagem em si, mas também porque ela tem habilidades psíquicas, né? Entendeu? Interessante. E essas habilidades, foi colocada à prova quando ela tinha apenas três anos de idade. Mais ou menos essa idade, ela conseguia movimentar objetos assim, sem tocar. E era uma habilidade que, por exemplo, esses reptilianos ou esses supostos iluminatis, né? Estava interessada justamente em pessoas, não só na linhagem sanguínea, mas pessoas que têm determinadas habilidades psíquicas, né? E então, justamente se interessaram por ela. E tem uma história também que eu ouvi contar, que era alguma coisa que já existia uma promessa da própria linhagem dos pais dela. que depois a gente vai poder falar sobre esse assunto. Não vai dar pra falar tudo de uma vez. Isso aqui, na verdade, é só um resumão, aí pra gente poder entender essa história, que ela parece ser confusa. Eu estive estudando e eu tô começando a entender. Então, eu gostaria que vocês também participassem, se pudessem esclarecer alguns pontos que vocês sabem que é muito importante, né? Bom, diz que eles, os iluminatis, ou o que tá ligado a essa junção sanguínea lá com os reptilianos, é que eles conseguem ler a mente das pessoas e saber que as pessoas, o que elas pretendem fazer, o que vão fazer muito antecipadamente de características de percepção extrasensorial, alguma coisa desse porte. Essas coisas foram estudadas muito, se eu não me engano, por Heineck, na década de 70, se eu não me engano. Na época que eles estavam, parece que começando a pesquisar a parte de disco voadores, na época, né? Nessa década, Heineck parece que tinha uns estudos voltados a essa linha da parapsicologia, dos paranormais. Então, pelo que tá dizendo aqui, tá? Então, se ela foi realmente escolhida por essa linhagem maravilha, deve existir alguma razão por quê, que eu acho que mais tarde a gente vai poder entender. E que ela tá falando, nós seres humanos que estamos desse lado, a gente não deve subestimar, de jeito nenhum, eles, que eles não podem, por exemplo, entrar em nenhuma dimensão mais alta que a quarta dimensão, pelo que ela tá dizendo. Então, eles possuem uma genética pra isso. e eles têm esperança de que, cruzando, digamos, os genes com os humanos, possam conseguir as habilidades que eles não têm. Continua usando os seres humanos pra esses propósitos. E pra cada um é usado pra propósitos diferentes também, tem isso. Não é só pra uma coisa. Então, provavelmente, essas coisas de abdução, essas coisas de pessoas que a gente ouve falar, que teve inseminação, que teve também, por exemplo, moças, principalmente, que ficaram grávidas, e depois de três, quatro meses, o inferno sumiu na casuística ufológica. Existem muitas histórias de diversas pessoas que atravessaram esse tipo de problema. Mas, gente, tem coisas aqui incríveis, por isso que eu achei interessante esse assunto, que eu acho que era bom vocês irem até o final, porque eu tô apenas dando aqui um resumão das coisas mais ou menos que eu entendi. As habilidades que na época que a Wilde ela tinha lá na família dela, diz que a mãe ficava em cima dela, mas por causa de determinadas manifestações que eles chamavam na época, que é os fenômenos poltergeist, né? São aqueles fenômenos que ocorrem, às vezes tem algumas explicações, outras não, que acontecem coisas estranhas, digamos, da casa, né? E muita coisa que acontecia lá na casa diz que ela era muito torturada pela mãe porque a mãe põe a culpa nela e ela era uma criança ainda. Então, foi traumas familiares que ela já começou a ter ao longo da sua vida, né? Porque ela era ainda muito criança. Então, ela diz que ela via vários espíritos na casa dela, coisas que sumiam, coisas que se moviam. Então, diz que ela mesmo, ela já falava, ela tinha ideia sobre as atividades de poltergeist, que foi uma época que realmente houve muitos fenômenos poltergeist. Eles rodeavam determinadas crianças problemáticas. a maioria de fenômenos poltergeist na época estudado, que eu lembro disso, que inclusive, eu até estudei um pouquinho a respeito disso, era mais em crianças. Então, se descobria, para que as pessoas não saibam aí, isso acontecia muito na época, que eu lembro. Inclusive, eu até saí na época para pesquisar um assunto que eu não vou querer falar agora aí, porque não é o objetivo. Mas acontecia muita coisa. E a mãe colocava era justamente a culpa nela. Então, ela cresceu conhecendo, por exemplo, essas habilidades, que pelo que ela também diz, que ela não tinha muita ideia do que aconteceu aquilo. Ela não entendia o porquê, mas dizia que acontecia. E para ela, ela falou que foi muito difícil. Uma outra razão que hoje ela fala que o que pegaram ela era justamente porque ela tinha realmente essa habilidade, aconteciam essas coisas, era de grande interesse ter pessoas desse porte, porque ficaria, digamos, seria um menor esforço para eles para atingir seus objetivos, que vai saber quais seriam eles. Então, por isso que ele teve uma época que ela diz que ela foi afastada justamente da mãe, ela foi separada, porque era assim que era para ser feito, era assim que era proposta o projeto de trabalhos desses pseudos, iluminatos ou reptilianos, que ficou meio confuso ainda toda essa história. bom, ela falou também que ela via, viu outros que tinham também atributos psicóticos, que também eram escolhidos para fazer parte, eles investiam muito nessas crianças que tinham provavelmente esse tipo de poder ou essas coisas que acontecem, que vai saber às vezes por quê, tem coisas ainda que são inexplicáveis. Bom, o que ela diz também é que ela chegou a profetizar determinadas coisas, morte de pessoas que ela sabia, como ela é uma sensitiva, ela conseguia às vezes prever, e ela, como ela era criança, ela falava para as pessoas que tal pessoa ia morrer, por exemplo, em acidente, e falou que isso aconteceu um monte de vezes, né. Ela relata também sobre a possibilidade que quando ela fez o curso de enfermagem, que ela colocava a mão, por exemplo, nas pessoas doentes, e ela lembra que curava. Então, são coisas interessantes e que ela não... Às vezes também as pessoas ficavam mal, ficavam muito mal, e ela ficava até chateada porque não era isso que ela queria, né. Ela sempre queria dar um jeito de ajudar. Ela tinha alguma coisa que ela não sabia direito, ela sempre acreditou que era apenas uma canalizadora de algum tipo de energia que ela ainda não conhecia. Bom, diz ela que independente disso, ela era a mais velha de mais três irmãs que ela tinha, né, que ela também cresceu numa igreja católica, e que a igreja, é claro, que não acreditava muito nessas coisas, e que também não tem muito conhecimento, o que significa uma coisa que também que ela fala sobre uma coisa de programação, que a própria religião é uma programação da mesma forma que onde ela passou boa parte da vida dela nesse local, ela também era um esquema assim cheio de rituais. Eles executavam determinados rituais pra talvez alterar um estado psíquico ou alguma coisa assim, principalmente quando havia tipos, por exemplo, de coroação de determinados iluminatis, né, então disse que existia realmente um ritual disso, quer dizer, gente, é uma história assim, é bastante fantástica, dentro do resumo praticamente que eu tô fazendo aqui, é que, eu não sei até até que ponto. Bom, eu, por exemplo, particularmente, eu sei que os russos eram, era na época, pelo menos nessa década aí, era muito mais avançado na busca da investigação psíquica, né, e esses fenômenos paranormais. O que ela diz também é que o que aconteceu lá foi o maior desenvolvimento daquelas faculdades psíquicas que ela supõe ter, né, e que eles faziam tratamentos com ela incríveis. Ela reporta que eles mergulhavam ela em uma água congelante e depois mergulhava, por exemplo, na água fria e falou que às vezes o coração dela chegava até parar com o choque que ela havia e foi dito para ela que quando isso acontecesse ela deveria ir para um local que é pelo que ela supõe aí pelo que eu entendi é em uma em uma sala que era ali do lado, né, isso é claro, e de termos mentais ela iria para uma sala e dentro lá estaria lá um oficial uniformizado sentado nessa sala e ela tinha que fazer o que? Ela tinha que fazer ela tinha uma mesinha lá que parece que tinha papel e lápis ela teria que fazer uma marca lá e isso em termos vai, digamos assim a uma atividade mais espiritual né, porque se ela está lá com um projeto de treinamento né, nessa água gelada e ela passa a ter uma parada cardíaca então nesse momento ela tinha que justamente ir nesse lugar e que ela era capaz de fazer, né, e lá falou que de princípio as primeiras tentativas ela não conseguiu mas depois através da repetição dessas práticas ela realmente ela conseguia digamos através, digamos de vai, espírito é um negócio meio absurdo a gente pensa mas diz ela que ela conseguia realmente passar, digamos uma mensagem ou talvez seria alguma prova que eles queriam ter sobre a habilidade dela de poder se projetar fora do corpo e executar alguma tarefa de ordem física né, porque na verdade de ordem física então aí a gente não fica aqui é como o nosso canal aqui está tentando buscar a verdade eu estou colocando isso em pauta para a gente poder ver né, onde tem onde tem um cunho de verdade e tudo isso sobre esses relatos né, ela fala também de uma operação Norten Star que acho que é Estrela do Norte alguma coisa assim e ela também não sabe porque eles colocaram esse nome e falou que demorou muitos e muitos anos para que ela descobrisse então ela fala também uma coisa que eu acho que é bastante contundente gente é que a diz que a inteligência naval americana estava envolvida sim estava envolvida sim nesses nesses testes nestas práticas agora eu fico pensando pô, onde fica a guerra fria nisso aí porque se existia uma ainda aquele estado meio caótico da época ou também não sei se foi depois sobre os americanos e russo como por exemplo a inteligência naval americana estava envolvida nessa prática com os russos por que razão então será que é uma razão realmente que os iluminatis eles operam em todos os países independente de qual ele seja então é uma coisa que fica aqui no ar para a gente poder entender então vamos ver até onde a gente vai poder conseguir entender esse assunto bom tinha uma coisa que ela também falava sobre que tinha um gatilho que eles usavam que era semelhante ao que vai uma chamada telefônica por exemplo pega aqui por exemplo um ruidinho aqui digamos num celular é claro que não tinha celular na época mas isso era um gatilho que talvez tocar no telefone numa sala num quarto que ela estava aí acabava sei lá fazendo suar determinados sei lá associações dentro dela para que isso pudesse ocorrer diz que virava e mexia coisas das chamadas telefônicas também que ia recuperando ela desse estado depois que ela passava por esses testes então é muito interessante diz aqui também o que ela sentia era muito medo posso imaginar uma jovem de repente se deparar com um mundo completamente louco associado a coisa completamente diferenciada de uma pessoa normal se essa história realmente tem uma 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 verdade é coisa que realmente como ela diz nós aqui que estamos do lado de fora realmente devemos tomar cuidado porque eu posso adiantar que muita gente some no mundo né por dia é muita gente que some né e geralmente a gente só fica sabendo daquelas pessoas que são famosas mas em todo mundo principalmente some muita criança bom então ela também está falando aqui associado dentro da linha do hinduísmo né ela fala que através dessas experiências ela passou também a experienciar experimentar a tal chamada energia do kundalini que ela fala aí que existe um tráfego que vinha descendo do estômago dela e ia para os chakras né até chegar ao chakra principal que é o coronário e então ela falou que tudo isso aí era um trabalho justamente de recuperação quando ela saía quando ela saía digamos destas práticas ou desse treinamento é muito interessante gente tanta coisa ligada por exemplo nessa história que era interessante a gente realmente dar uma dar uma olhada interessante tentar imaginar então o que ela falou ela falou quando ela atingiu uma determinada idade eu não lembro qual foi a idade provavelmente quando ela começou se dar conta de si quem ela era ela como pessoa a ideia dele foi fugir então tudo o que ela fazia era dar um jeito de se controlar o máximo que podia tentava obedecer dentro da linha de conduta do treinamento que ela era obrigada a fazer como outras pessoas que existiam lá que ela não estava sozinha ela está contando a história dela e ela tem assim um relato fantástico gente de tantas outras coisas que eu estou tentando aqui até recordar mais alguma coisa como eu estou fazendo um resumo sobre esse assunto então ela fala sobre esse negócio de Kundalini que ela começou a experimentar tudo isso essa ação essa reação que dá ela falou também de um lugar que chamava o que que era era unidade parapsic é unidade de parapsicologia da UCLA parece que era UCLA diz que era uma unidade essa unidade ela teve associada com Johnny West sabe foi um médico diretor dessa unidade e eu inclusive eu comecei a buscar esse diretor aí o Johnny West e eu vou te falar a verdade eu não encontrei assim nada que faz ligação a ela ou essa essa tal unidade né então fala que que além que é assim ele é um diretor que além de dele ser psicólogo né ou também diziam que ele era parapsicólogo né então ele também buscavam pessoas com essas habilidades né ele estudava isso mas olha gente eu andei procurando na verdade pela web apesar que eu não eu não encontrei nada em relação a isso a essa pessoa e teve também o Northern Star também eu descobri outra coisa do Northern Star que não tem nada a ver lá com com o caso dela parece que o Northern Star é coisa ligada também a marinha a marinha americana tem um negócio meio louco aí que eu não entendi bom e o que eles fazem que todo grupo de inteligência né possui pessoas que não sabem nada né que por exemplo as pessoas trabalham nesses digamos nessas unidades de inteligência que nem a americana francesa italiana sei lá ou própria russa que o pessoal que dá apoio ou trabalha lá em escritório ou alguma coisa lá ou é engenheiro de alguma coisa fala que eles mesmo eles não sabem disso então parece que é algo que está camuflado mesmo que existe essa unidade que essas unidades realmente elas elas procedem elas existem mas as pessoas que trabalham não tem a mínima noção do que acontece realmente nos bastidores então é coisa assim que deixa a gente às vezes com a pulga atrás da orelha né gente então eu não sei se vocês estão gostando aí estão gostando aí dos meus relatos né eu queria que vocês também comentassem aí por gentileza comenta porque dá pra transparecer que é um assunto bastante complicado né diz que os psíquicos que seriam os psicopatas esses caras são considerados muito perigosos para a nova ordem mundial olha onde ela está chegando aí com essa história de nova ordem mundial porque essas pessoas que são sensitivas precisam ser controladas para que suas energias entrem no equilíbrio de tecnologia deles e pra isso eles usam é uma forma de transferir informações e conhecimentos né e são coisas muito difíceis é praticamente são coisas quase impossíveis de ser controlados é segundo eles então eles procuram monitorar essas pessoas mesmo é que por exemplo algumas pessoas sejam abduzidas ou sejam monitoradas diz que essas pessoas que tem determinada sensibilidade são monitoradas e em parte até creio nisso viu gente eu creio nisso porque tem muita coisa às vezes que acontece as pessoas que tem contato ou são abduzidos que contam histórias que parece que faz uma ligação em relação a isso então ela ela também ela fala ela fala também de uma outra pessoa que ajudou na recuperação dela que ela quase morreu em um desses essas práticas né e então falou que tinha uma pessoa lá que ajudou que ela conversou muito com uma mulher que chamava Juliane McKennedy e disse que essa mulher que parece que ex-agente da inteligência da CIA olha só e ela tinha um contato direto com a NSA e que telefonou pra ela pra NSA diversas vezes para alertar sobre o que eles tinham conversado que eles estavam sendo monitorados pela NSA e eles davam o nome de psique é psique monitorada então disse que todas realmente pessoas que são colocadas são são contatadas sei lá de algum porte mesmo assim são monitoradas justamente porque ela 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 pode ser um perigo pro próprio sistema e pode ser mesmo né uma pessoa sensível tem mais habilidade que uma pessoa normal pode compreender melhor as coisas pode ter a sensibilidade de até adivinhar alguma coisa que vai acontecer então esse pelo que ela falou aí esse é o grande erro até aí né amigos eu não sei se realmente vale a pena a gente continuar mas já que eu estou aqui eu queria fazer sobre uma outra coisa que ela fala que eles tem computadores que fazem um psico monitoramento daquelas pessoas através de ondas cerebrais então não sei como que eles fazem né porque hoje é disso né que até aparelhos assim que nem celular essas coisas tenha talvez um propósito até de controle as pessoas às vezes ficam falando em termos de chip mas olha nós já temos aqui todo mundo tem chip hoje imagina o que isso aqui não pode fazer tá levando dados teus tudo lá pra cima né eu já vi até uma ideia de que mesmo o celular desligado ele continua emitindo informações pra satélite ou coisa parecida então gente esse negócio de chip aí pode ver que nós já somos todo mundo chipado que hoje no planeta todo mundo tem um desse então mas ela não fala disso ela fala realmente do monitoramento que provavelmente não sei o que que é se algum chip colocado é que pode monitorar ondas psíquicas né que nem a gente ouve falar muitos de alguns CTs que implantam determinados chips em determinadas pessoas então pode ter realmente uma ligação interessante sobre o que ela tá falando na verdade aqui a proposta aqui minha e do canal não é afirmar nada eu apenas eu tô colocando o que eles escrevem né e diz que também eles têm um diário né eles têm um diário é que esse diário é que que diz que não se escreve nada né mas que ao invés disso parece que são colocados registro é de ondas monitorada em algum local também que ela não sabe dizer então isso são coisas que às vezes fica muito difícil pra gente entender mas hoje é devido a tudo isso que a gente hoje tá sofrendo tá participando tá vendo hoje no mundo a gente tem que ficar realmente com o pé atrás né gente bom então o negócio que ela tá dizendo é também que ela quando ela foi desde pequena ela o intuito foi de tornar ela uma escrava obediente né e que foi dito pra ela que ela deveria ser treinada como o qual ela foi e diz também que ela foi treinada quando ela ainda era bebê e diz que eles testam de tudo entendeu então falou que ela já como quando era bebê que já era utilizada já testavam ela já respondia a determinados estímulos né ele chegou até ferir a mãe pra ver como afeta o bebê então a gente não sei se a gente consegue fazer uma ligação realmente sobre algumas determinadas abduções que existem é que possa realmente gente até algum alguma coisa que pode realmente certificar né ou encontrar aquela pessoa que tem determinadas características particulares é que provavelmente eles estão procurando que pode ser que seja isso né bom o que eu quis passar pra vocês aqui é apenas uma pequeno retrospecto aqui praticamente um sumário né da história dessa moça é ter uma gravação que é uma pena que eu não posso colocar eu não posso colocar direto aqui por fato de direitos autorais uma que tem a parte da voz e já existe um direito que eu fui levantar né pra ver se eu poderia colocar aqui então na verdade eu não posso mas eu vou procurar colocar algumas imagens daqui pra frente pra tentar ilustrar um pouquinho esse caso e eu vou fazer o possível pra segunda parte agora é eu vou ver a possibilidade de narrar todo o seu relato então espero que vocês tenham gostado pelo menos do resumo eu convido vocês a acompanhar em uma nova jornada aqui do canal de Edneu a poder conhecer esse caso com mais profundidade eu acho que ele faz uma ligação incrível com o que nós estudamos que é todo esse fenômeno ufológico e eu acho que qualquer tipo de estudo aqui pra gente é tudo importante então é mais alguma coisa que eu estou procurando trazer aqui eu vou agradecer a todos vocês eu peço que vocês que estão conhecendo o canal agora que não se inscreveu procure se inscrever acionar esse sininho aí pra que seja avisado dos nossos eventos e é claro deixar aquele aquele like maravilhoso que vocês estão estarão sempre incentivando o nosso canal para quem não me conhece eu sou Edinho de Almeida sou gestor do outro canal e eu agradeço a presença de todos vocês e vamos aguardar a segunda parte ok gente eu agradeço a todos um beijo no coração de cada